Olha ela Conheci uma menina elegante, linda e bela E fala que é patricinha, mas se perde por sua vela Conheci uma menina elegante, linda e bela E fala que é patricinha, mas se perde por sua vela Vai, olha ela De rolê no shopping tava as mais lindas e belas Quando de repente avistei uma cinderela Tava de blusa branca, de sainha amarela Amarela, amarela Vai, olha ela Vai, olha ela Vai, olha ela Essa moda já pegou no assalto e na savela Saiu do Big Brother, vira atriz de novela Essa moda já pegou no assalto e na savela Saiu do Big Brother, vira atriz de novela De novela E novela Vai, olha ela Vai, olha ela Vai, olha ela Vai, olha ela Vai Conheci uma menina elegante, linda e bela Que fala que é patricinha, mas se perde pro Savela Conheci uma menina elegante, linda e bela Que fala que é patricinha, mas se perde pro Savela Savela, Savela, vai, olha ela, vai, olha ela, vai, olha ela De rolê no shopping tava as mais linda e bela Quando de repente avistei uma cinderela Tava de blusa branca, de sainha amarela Amarela, amarela, vai, olha ela, vai, olha ela, vai, olha ela Essa moda já pegou no assalto e na savela Saiu do Big Brother, vira atriz de novela Essa moda já pegou no assalto e na savela Saiu do Big Brother, virou atriz de novela De novela, de novela, vai, olha ela, 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 vai Olha ela!